A mutiça, teremos que ganhar, vamos, vamos, meu caro, da mutiça, teremos que ganhar. Vamos, vamos, meu caro, da mutiça, teremos que ganhar. A mutiça, teremos que ganhar, vamos, meu caro, da mutiça, teremos que ganhar. Teremos que ganhar, vamos, meu caro, da mutiça, teremos que ganhar. Teremos que ganhar, vamos, meu caro, da mutiça, teremos que ganhar.